A igreja está fechando? Daí pra frente isso é buraqueira pura Fala calada, a igreja está fechando Fala galera, chegando em Machadinho do Oeste Será que vai acabar indo com Machadinho de pé? Pelo jeito Com a mochila Não dá tempo de chegar na igreja para curar Não, e rindo mesmo Ah tá Vamos começar a filmar aqui para aparecer estudado lá A igreja está fechando Eu também cavalei lá Mas eu quase me arrebento, fiz a massa, pus cimento E... Machadinho Um dia eu não posso entrar Sacanagem Não é o músculo do Zé Ramalho Machadinho daquela placa Mas Zé Machadinho do mesmo jeito Machadinho Eu estou indo para o aux efe Estou indo para o aux efe A igreja está fechando